Fui aprovado no cartão de crédito PicPay. Tenho a conta pessoal há mais de 3 anos e só agora liberaram o limite para mim. Então, vim aqui compartilhar com vocês. Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Então pessoal, hoje mesmo eu fiz a solicitação do cartão. Eu já tinha feito outras vezes e nunca fui aprovado. Já hoje fiz a solicitação e fui aprovado com R$ 1.900 de limite. Está aqui na tela pessoal, para vocês verem. Eu já considero um limite alto. Porque pessoal, para mim, na minha opinião, um limite acima de R$ 1.500 já é um limite razoável. Já é um limite favorável. Recentemente, já pensei até de cancelar a conta PicPay. Só não cancelei por motivo de conteúdos. Sempre uso para fazer conteúdos para o canal. Por isso, eu não cancelei essa conta. Fez a solicitação do cartão no aplicativo PicPay umas 7 horas da noite. Quando foi 10 horas, recebi o e-mail dizendo que meu limite está aprovado. Então, faltava só ativar. Está aqui pessoal, o e-mail me avisando que meu cartão agora é múltiplo. Crédito e débito. Não vou dar minha opinião sobre o cartão ainda, porque eu não usei ainda, certo? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o cartão PicPay. Você tem o cartão PicPay? Seu limite é alto ou é baixo? Deixa aí nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.